São vocês? A gente pode fazer a mesma pergunta. Nossa, eu tô sentindo uma energia muito forte, muito estranha. Eu também posso sentir uma energia muito negativa nele. É, ele não parece muito amigável, gente. O que você quer? Olha, nós estamos aqui em paz, tá? Nós não queremos o mal a ninguém. É isso aí, a gente não tá afim de briga, entendeu? Que bom. Você também é da paz? Não, porque assim vai ser mais fácil exterminar vocês, humanos invasores. Muito prazer, eu me chamo eletro. Mutantizinho miserável. Bom, já foi, faltam três. Interessante, uma mulher elétrica. Agora você vai provar do seu próprio veneno. É o de quem é mais forte. Mulher faísca. Você não sabe com quem você tá brincando. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo com eles, Cleo? Eu não sei. Mas parece que eles estão entrando em curto circuito. Foge, gente. Foge enquanto eu seguro esse mutante do mal. Não, Perfeito. A gente não vai te deixar aqui. Claro que não. A gente não vai fugir. Pelo amor de Deus, gente. Rápido. Não adianta fugir. Rápido. Enquanto eu ainda tenho forças pra segurar esse celécto. Eu vou eletrocutar todos vocês. Eu acho melhor a gente fazer o que a perpétua mandou Cleo. Isso. Isso. Corram pra bem longe daqui. O pobre da sua parte, da sua vida, pra salvar os seus amigos. Só que eu sinto lhe dizer que depois que eu acabar com você, eu vou matar todos eles. Um por um. Melhor me contar a vantagem antes da hora. Agora eu quero ver se você aguenta a minha potência máxima. Pode vir quente que eu tô perdendo. Essa é a sua voltagem máxima? Esse choquinho não me atinge. Você não é páreo pra mim, mulher elétrica. Será? Você não vai me derrotar. Eu ainda tenho muita energia pra acabar com você. Cuidado pra não acabar com a sua bateria, hein? Cala a boca! Tenho que ajudar, Perpeto. Eu vou descarregar toda a minha energia. Eu quero ver você resistir. Maldita! Isso não vai ficar assim, eu ainda vou te pegar. Olha só quem eu encontrei. Novos visitantes dos meus domínios da ilha. Eu não. Não digo nada. Eu adivinho. O casalzinho veio a passeio. Por favor. Nós estamos aqui em paz e não queremos lutar, tá? Quem é você? Podem me chamar de Multi. Multi? E por que esse nome? Será que isso... Explica alguma coisa, hein? Multante que se multiplica em dois. Você disse dois? Errou. Posso me multiplicar em quantos eu quiser. Não é divertido? Meu Deus. E agora, Carvalho? Como é que a gente faz pra enfrentar um mutante que se multiplica? Não podem. É o fim da linha pra vocês. Odeio visitantes inesperados. E vou começar com o marmanjo. Vocês são gêmeos? Eu sou um só. Meu nome é Multi. Ele tá falando a verdade, Carvalho. Eu posso pressentir nas dimensões invisíveis. Ele tem um dom telepático de criar a ilusão de que tá em vários lugares diferentes. Quer dizer que a gente não sabe qual é o verdadeiro, é isso? É muito difícil descobrir. Esse é o seu poder. Parece que ele tá em vários lugares ao mesmo tempo, mas na verdade... Ele tá mesmo projetando sua imagem através das dimensões astrais. Isso, pros humanos, é praticamente impossível perceber. Eu sou um, mas são muitos. Eu sou Multi. Mas o que você quer? De você, eu quero o seu silêncio. Calado por enquanto, ok? Vem cá, que tal você ser um pouquinho mais gentil? Você nem parece ser tão perigoso assim, rapaz. Quando você tomar um golpe, sem saber de onde veio, você vai saber o quanto eu sou perigoso. E o que você quer? Eu vou explicar pra vocês. Eu sou um caçador. Eu caço as presas que estão nos meus domínios. Vocês são as presas e eu sou o caçador. Eu vou caçar vocês agora. Entendeu? Muito cuidado, Carvalho. Esse mutante é um predador. Muito poderoso e muito perigoso. E ele vai atacar a gente agora. Por favor, sem violência. A gente não aguenta mais viver assim. Ter que ficar brigando toda hora. Ah, quer dizer que vocês brigam. Ótimo. Não tem graça quando os meus rivais não têm a mínima habilidade pra lutar. Eles só apanham. Prefiro os que reagem. Na verdade, a gente só se defende. Nós não gostamos de violência. E a gente pode resolver tudo num diálogo. Eu proponho um acordo. Vamos propor um acordo amigável. O que vocês acham? É o cara, meu. Parece até que é advogado. Pois é, eu sou advogado. Ah, tá explicado. Quando eu vi a TV lá na célula da concentração, eu assistia filmes sobre essa profissão. E deu pra perceber que você fala igualzinho advogado? Mas me diz aí, qual é o seu acordo? Eu quero um acordo de paz. É isso. Chega de guerra. E isso só vai ser possível se vocês atenderem o meu pedido. E o que que você quer? Eu quero sair da ilha. Se vocês souberem como, vão viver. Mas se não souberem, vão morrer. Esse é o acordo. Não é simples? Mas a gente também não sabe como sair daqui. Então, vocês vão morrer. Não, pelo amor de Deus, vamos conversar. Sai pra lá, advogado. Você não vai me enrolar com essa sua conversinha frouxa. Então, como é que vocês querem morrer? Preparados pra morrer? O que é que vocês querem morrer? A gente quer nosso direito de ir e vir. Você compreende? Compreende o que é liberdade? Eu sou um caçador, advogado. E vocês são as minhas presas. Eu acho que vou ter que lutar contra esses dementes, Cleo. Só existe um mutante aqui, Carvalho. Os outros são projeções telepáticas. Ilusões da realidade. Eu vou pedir ajuda nas dimensões invisíveis pra descobrir quem é o verdadeiro. Ninguém vai pedir ajuda aqui. A ilusão acabou. Eu sei qual de vocês é real. O mutante verdadeiro é o que tá segurando a faca. É ele. É. Agora a brincadeira vai ficar um pouquinho mais fácil, né? A bruxinha tá mentindo. Você vai tomar uma paulada pelas costas e depois uma pedrada. Quero ver. Calma! Calma! Você não me deu outra alternativa! Toma! Cuidado! O mutante maldito! O que só te matando? Pra você nunca mais praticar o mal! Por favor, não me mate! Não me mate! Não! Não faz isso! Você vai se arrepender depois! Se esse mutante continuar vivo, Cleo, ele vai continuar a atacar outras pessoas! Não, Carvalho! Não se deixe dominar pelo ódio! Você é um advogado do bem, um defensor dos direitos humanos. Os culpados têm que ser punidos pela lei e não pela nossa vontade. Lembre-se disso! Meu Deus! O que eu tô fazendo, Cleo? Eu não vou sujar minhas mãos por causa de um momento de fúria. Obrigado, Cleo. Miserável! Finalmente eu te encontrei! Agora chegou a hora da minha revanche. E dessa vez você não vai me derrotar, não. Eu vou te filminar com os meus poderes elétricos antes que você se multiplique. Já percebi que tu gosta mesmo de apanhar, né, Electro? Mult pode se preparar pra receber uma grande descarga elétrica. Por que você não desiste, Electro? Outro dia você pôs mais que burro empacado. Será que você ainda não entendeu que você não vai conseguir me vencer? Você foi traiçoeiro. Mas dessa vez eu tô muito bem preparado. Eu não vou mais cair nas tuas ilusões. Eu vou atingir o verdadeiro multe. Antes mesmo de você se multiplicar. Te peguei, né, safado? Teve nem tempo de reagir. Você é muito otário, Electro. Vai encarar? Você não tem chance contra mim. Quero dizer, nós. Por isso, se rende, Electro. Se insistir, vai sofrer. Porque eu vou te bater tanto que você não vai nem conseguir se reconhecer no espelho. Se renda. Nunca! Ai! Agora eu não vou ter piedade. Por favor, não me mate. Eu juro que nunca mais vou te atacar. Ai, que mágica não dá de ideia. Por favor, me escuta. Vamos fazer um acordo. Vamos nos unir contra os mutantes invasores. Lutando juntos, seremos invencíveis. Se isso é um incêndio... Cadê o fogo? Eu não estou vendo nada, Perpeto. Que coisa estranha. Não estou entendendo o que está acontecendo. Nem eu. Só sei que a gente precisa sair daqui urgente. Tem que ter uma explicação. Não dá para ter só fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Não é o que dizem? Onde tem fumaça, tem fogo. Estou fascinado com vocês dois. Eu entendo como aguentaram a minha fumaça e não morreram asfixiados ainda. Mais um. Quem é você? Meu nome é Fog. E como já deu pra perceber, eu mato as minhas vítimas com essa fumaça. Por que vocês não morreram? Mas é muito sem noção. Escuta aqui. Pra quem respira fumaça na cidade grande todo dia, essa sua fumaça está mais que uma nevoazinha. E fique sabendo. Eu só aguento fumaça se for de charuto cubano. Já vi que os dois são bem-humorados. Quero ver se vão achar graça num lugar venenoso. Rio dessa piada. Para com isso. Para! Para! Se você não parar de me dar choque, mulher elétrica, a minha fumaça vai acabar com a vida desse humano. Eu não quero mais brigar. Mas se você machucar o homem que eu amo, eu vou ser obrigada a acabar com você. É capaz de tudo pra proteger o seu amado? Mais do que você pode imaginar. Você sabe, perpétuo, que os humanos não têm poder pra resistir a nós, contantes. Não é só porque eu tenho poderes que eu deixei de ser humana. Ao contrário de você. Humanos são frágeis e representam o passado. Nós, mutantes, somos o futuro, a evolução da espécie. Pertencemos a uma casta superior. Vem cá, por que a pretensão? Por que a arrogância? Essa sua postura de querer parecer superior aos outros é péssima. Não tem que se comparar a ninguém. Sempre vai existir alguém mais ou menos que você. e se você ficar se comparando, ou vai se sentir complexado por ter e ser menos que os outros, ou vai virar um presunçoso que acha que é mais que todo mundo. O que você acha que tem o direito de pensar desse jeito? De agir dessa forma? Para com isso. Se toca, vai. Beto, eu tô se focando. Você é forte. Outro já teria morrido. Minha fumaça é mortal, venenosa. Sai fora. Sai fora antes que eu te dê um choque maior que da última vez. Quando eu me transformo em fumaça, os seus choques não me atingem, mulher elétrica. Você pode colocar as mãos nem dar choque em fumaça. Cuidado, pepétua. Nossa, a gente tem que sair daqui, não é? Essa fumaça está me matando, pepétua. Respirem. Respirem, minha fumaça venenosa. É o meu presente para o casal só poder morrer juntos, abraçados. É o meu presente miserável. Respirem, incita a fumaça que mata, evadir o pulmão de vocês. Beto, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse mutante não está brincando. Essa fumaça, essa fumaça mortal é venenosa. Eu já estou começando a ficar meio sonso. Eu também. Eu também. Eu já estou quase desmaiando. Não, Beto, você tem que reagir. Eu tenho certeza que o mutante é miserável de novo. Não dá, não dá. Eu estou sem forças. A minha bateria riu. Eu acho que eu estou morrendo, não é? A mutante elétrica tem razão. Os dois estão morrendo. Não! Beto, a gente não pode morrer agora. Você já me salvou uma vez da morte, você lembra? Eu lembro e foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Pena que... Pena que durou tão pouco. A gente tem que lutar, Perpeto. A gente tem que lutar, você não pode... Você não pode esquecer da sua força interior. Você é muito mais poderosa do que você pensa. Perpeto, se eu tivesse o seu poder, mas eu não sou um mutante. você é a única pessoa que pode expulsar daqui esse mutante miserável. Força, meu amor. Você tem razão, eu tenho que tentar. Mas cadê esse desgraçado? Com essa fumaça toda, eu não tenho chegado em mais nada. Mas é o seguinte, eu vou provocar esse miserável quando ele aparecer. Você lança os seus raios nele. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Fode. Fode, seu covarde. Aparece. Pelo menos uma última vez, se você for homem. Eu vou adorar ouvir o último suspiro de vocês dois. Agora, Pepeca. Toma, seu mutante fumacinha. Sua mutante traiçoeira, você tá me ferindo. Você me feriu, mas eu ainda me vingo de vocês. até breve. E a plebe? Um rei sem trono. Quem são vocês? Como vocês sabem que eu sou rei? Devem ser reptilianos. Todo mundo sabe da triste história do rei sem reino. Vamos te mandar pra junto do seu povo. Pra eternidade. Ninguém vai fazer nada contra o rei Melchior. Foi isso mesmo que vocês ouviram. Ninguém vai fazer nada contra o rei Melchior. Você tá doida, mulher zumbi? Você divide do nosso lado. Tá defendendo esse aí por quê? Você reconheceu um amigo e o rei Melchior foi a única pessoa que se preocupou comigo. Por isso agora eu resolvi ir pro lado do bem. Lado do bem? Você não sabe o que você tá dizendo. Isso é um delírio. Sabe qual é o teu problema, mulher zumbi? Você é feia, fede e ainda por cima é burra. Uma morta viva que vai morrer de vez agora. Isso não é jeito de se falar com uma mulher. Eu não vou permitir que vocês sejam indelicados e grosseiros com uma morta viva. Até porque ela tá sofrendo porque não consegue morrer. Você é surgente ou nada? Perturbando nossa paz, nosso sossego. Foi embora daqui, deixe-nos em paz. Paz? Esqueça essa palavra, rei ser reino. Rei? Um reino destruído. A única coisa que você vai ter agora é guerra. Eu sou imortal, Electron. Você não pode nada contra mim. mulher zumbi, mulher fantasma, morta viva. Eu vou acabar com você. Nem você, nem ninguém, multi. A minha genética me faz de viver sempre. Eu sou a primeira humana imortal que eu conheço. Você não acredita? Tenta acabar comigo. Pelos poderes da pedra filosofal. Se me acertou, se dor me doia. É o seu próprio veneno. Veja se você consegue suportar a sua energia de dor. Dor que você não se importa de mandar pros outros. Vamos embora, Electron. Que arma é essa tão poderosa assim? É a pedra filosofal. Você não ouviu o que ele disse? Vem embora. Essa pedra é pra mim. Vai ficar querendo. Pelos poderes da pedra filosofal. Ai! A gente vai. Mas a gente volta pra se vingar. Podem esperar. A gente volta. Maldito Atlante. A gente tem que armar uma cilada pra aquele reizinho. Que jeito. Ele tem uma arma muito poderosa. A tal da pedra filosofal naquele centro do poder. Ele precisa levar uma lição. Eu quero me vingar daquele critico. O que é isso? Você pode ser o fórum. O mutante da fumaça. Muito eletro. Os dois juntos. Quem diria? Melhor parar com essa fumaça ou você vai sentir a força dos meus raios elétricos. Se você tentar nos usar essa fumaça venenosa contra a gente, você vai virar a fumaça pra sempre. Por que eu tô nessa fúria? Não fiz nada pra vocês. Nós fomos derrotados pelo rei Melchior. O Atlante sobrevivente de Hagar. Ele tem o centro do poder com a pedra filosofal. Nunca vi uma arma tão poderosa como aquela. Nem meus choques foram suficientes pra acabar com o rei sem trono. Reizinho sem reinado. Se isso serve de consolo, também não dei sorte no meu último ataque. Não consegui acabar com a mulher elétrica nem com o namorado dela. Também já me dei mal com esse casal daí. O tal do Noé é muito forte. E os raios da mulher elétrica são terríveis. Os dois juntos minaram minhas energias. Não, mas tá tudo errado. Eu também me ferrei com a Cleo, a moça que tem o dom da sobrevivência. Eu sofri na mão dela e do rapaz que tá com ela. O que tá acontecendo com a gente, hein? Antes que eu ia aparecer aqui na ilha, a gente arrebentava. Agora só estamos levando na cabeça. Acontece que antes a gente só enfrentava pessoas normais. Tipo, turistas, surfistas, pescadores. Agora não. Agora são mutantes poderosos como nós. Só que eles são do bem. Eu não suporto essa gente metida, herói. Eu acho que só tem um jeito de vencer os forasteiros. A gente precisa roubar o cetro do poder do rei Melchior. Como? Com a ajuda da mulher zumbi. Ela tá assim, ó, com o rei Melchior. A gente só precisa arrumar um jeito de convencer a morta viva a ficar do nosso lado. Impossível. A mulher zumbi tá agamada no rei Melchior. Você não viu como ela defendeu o Atlante? Então a gente precisa dar um jeito de mudar essa situação. Então, Foggy, pra que você marcou essa reunião? Ontem à noite você tava dizendo que a gente precisava mudar a nossa situação. Achei que você tinha uma proposta. E tenho mesmo. A parada é séria. E a gente precisa tomar uma atitude nessa vida. Nós temos dons especiais. Não podemos ficar gastando energia, dando susto em náufragos ou perseguindo a mulher zumbi. Não somos mais crianças. Até aí tudo bem. Mas o que a gente pode fazer pra mudar a nossa situação? Qual é a tua proposta? A gente precisa contactar a doutora Júlia, por exemplo. No laboratório deve existir algum modo de falar com ela. A doutora Júlia não liga mais pra gente. Fugiu da ilha. Nos abandonou aqui. A gente não pode contar com ela. A doutora Júlia fugiu porque tava sendo perseguida. Agora ela tá no continente. Vamos pedir pra ela nos tirar daqui. O mundo é muito grande. A gente não pode ficar confinado nessa ilha. Eu já havia pensado nisso. Se a doutora Júlia tirar a gente dessa ilha a gente pode fazer muito por ela. Nós temos poderes fantásticos. É verdade. Muitos mutantes já vivem no continente. Traco, Telê, Gó, Metamorfo. Toda essa galera já vive bem longe da ilha. A gente também precisa ser mandado aqui. Bom, já que todo mundo tá de acordo, vambora, né? Não, peraí, peraí. E se a doutora Júlia não quiser ajudar a gente? E se ela achar que é melhor a gente ficar aqui? Ela vai nos ajudar. Eu tenho certeza disso. A doutora Júlia adora as suas criaturas. E nós somos algumas das mais perfeitas e tenebrosas criações da doutora. Ela vai ficar do nosso lado. Podem confiar. Se essa mulher elétrica tá pensando que ela vai pro continente com o namoradinho humano dela, tá muito enganada. Assim que esses idiotas terminaram o serviço, a gente rouba essa jangada. Eles que apodreçam nessa ilha. Nessa jangada, só tem lugar pra nós três. Finalmente eu vou sair desse lugar. Já tinha até desistido. A doutora Júlia vai ter uma bela surpresa quando a gente chegar em São Paulo, hein? Será mesmo que ela não vai encrencar? Não, eu tenho certeza que não. Ela tá precisando de mutantes poderosos como a gente. A gente procura ela e se alista no exército dos rei epitilianos pra lutar contra a humanidade. Que surpresa boa reencontrar o meu amigo, o rei meu pior. Como a gente, a luta vai ser mais difícil do que a gente tava imaginando. Mesmo assim, nós vamos ter que atacar pra roubar essa jangada. Vamos retrocutar a mulher elétrica. E eu vou envenenar o grandão com a minha fumaça. E eu vou me multiplicar em três para assustar e desnortear quem tentar enfrentar a gente. ae. 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 Música. Ae. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E qual é o plano? Atacar isoladamente A gente pega os soldados quando eles estiverem sozinhos Ou então em pequenos grupos, no máximo 3 homens Vamos atacar juntos Sempre de surpresa E assim vão enfraquecer o edifício Até que não sobra mais nenhum soldado nessa ilha Seu grande prazer acabar com todos eles Para aí, olha só. Você pra lá, você pra lá, você pra lá e a gente pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vocês vão ver a menor chance. Vai ser tão fácil acabar com vocês. Não tem nem graça. Você não vai fugir, soldado. Seu fim chegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pode ser bem divertido. Pensou no que? Pela cara dele deve ser uma maldade das boas. Escutem essa. A gente podia vestir as roupas dos militares. É um bom disfarce. O que vocês acham? Mandou bem, hein, Fog? Bem pensado. Com esses uniformes vai ser ainda mais fácil matar os outros soldados e os humanos ingênuos que aparecerem aqui nessa ilha. Imagina só o susto dos caras quando descobrirem que os soldados do exército são mutantes superpoderosos e cheios de mais intenções. Tá aí. Gostei. Tô sentindo que a gente vai se dar bem. Vamos tocar o terror e dominar essa ilha múltipla. É isso aí. Nós somos os novos mutantes. E é assim que a gente vai ganhar o respeito da cúpula reptiliana. É na hora da gente mostrar o nosso valor. O planeta tá prestes a ser governado pelos seus novos donos. Viva os novos donos do planeta. Viva! Boa tarde. Nós somos soldados do exército. Vocês estão precisando de ajuda? Soldados do exército? Exatamente. E vocês? Quem são? Ah, vocês estão de sacanagem, né? Esses caras não são do exército. Olha o corte de cabelo deles. Isso não é corte de soldado. É um pouco difícil achar um barbeiro aqui nessa ilha. Não, eles estão mentindo. São mutantes do mal. Isso daqui é uma armadilha, Cris. Eles mataram soldados de verdade e agora querem fazer o mesmo com a gente. Ah, mas assim não tem graça. Eles não sabem nem brincar. Não tem um pingo de senso de humor. Não gostaram das nossas fadas? Que pena. Eu achei que ficou tão bem. Vou embora. Eu não quero matar vocês. Essa é boa. Você matar a gente. A piada do século. Olha, nós viemos aqui pra ele missão de paz. Por favor, nós não queremos guerra. Mas, ô baixinho, isso é exatamente o que a gente quer. Mas o que é isso? Um mutante que se multiplica. Quero ver você enfrentar três de uma vez só. Vamos ver quem vai morrer aqui. Você vai ter uma surpresa. Homem da superenergia. Eu odeio invasores no meu território. Calma, tá? Eu não consigo respirar, cara. Calma, tá? Ah, Gaspar, eu não consigo me transportar, cara. Calma, tá? Calma, tá? Calma aí, cara. Você não vai resistir, garoto. Essa fumaça é venenosa. Calma, tá? Calma aí. O que é isso? Achando que é só você que tem poderes? Você é tão fracote que só um de mim já vai ser o suficiente para acabar com você. Eu vou destruir o último dos Atlantes. Cuidado. Raul, confiança demais, pode ser perigoso. Que tal um pouco de reforço? Você é um covarde mesmo. Nunca vi um mutante tão poderoso assim. Mas você não vai me vencer. Isso é o que nós vamos ver. Me ajuda, Chris. Até que o mutante certo e os outros vão desaparecer. Só um deles é real. Afasta-me-se. Errou. A gente ainda vai se encontrar, Felipe. Vambora. Vambora que estamos em desvantagem. Esses dois mutantes são muito poderosos. Mas pode deixar que vai ter troco, hein? Vambora. Volta ao laboratório da doutora Júlia. Quem diria, hein? Eu sei que nunca mais fosse colocar os pés aqui. Esse lugar me traz péssimas recordações. A gente foi criado em celas, sem família, longe da civilização. Entre bichos. Monstros. É, mas nós somos criaturas especiais, Eletro. A doutora Júlia só quis preservar a gente. Desenvolver nossos poderes. Apesar de tudo, ela sempre tratou os mutantes com admiração. Mas é estranho saber que cada um de nós foi gerado como uma experiência. Que podia dar errado e ser descartada como lixo. Mas nós somos alguns dos mutantes que deram certo. Tivemos sorte. A doutora Júlia só criou os mutantes pra lutar ao lado das forças reptilianas contra os humanos. Mas é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos dar um jeito de entrar em contato com a doutora Júlia. Vamos oferecer ajuda e pedir que ela tire a gente dessa ideia maldita. É a nossa única chance de sair daqui e ser livres. Então é isso que nós vamos fazer. Doutora Júlia. Não tenho medo que ela faça a gente de escravo. Doutora Júlia é esperta, Eletro. Ela sabe que nossos poderes serão melhor utilizados se formos aliados felizes e satisfeitos. Também acho. Tenho certeza que a doutora vai tratar a gente muito bem. Do jeito dela, é claro. É. Mas no final, a gente vai sair ganhando. É isso mesmo. A gente oferece ajuda a ela. Em troca, ela dá a nossa liberdade. Eu quero sair dessa ilha. Quero conhecer o continente. O que é isso? Dá um aviso. O laboratório está sendo invadido. Invadido? Invadido por quem? Eu acho que nós somos invasores, multi. O cara quase me acertou. Cuidado, estamos sendo atacados. Mas quem está atacando? Isso responde a sua pergunta? Ah, não. Soltados reptilianos. Meu nome é Kai. O novo comandante reptiliano da Terra. Mãos para o alto e parados, se não quiserem morrer. Não há necessidade de atirar na gente. Nós podemos ser aliados. A gente quer se alistar no exército reptiliano. É isso mesmo. Queremos lutar ao lado de vocês. Tem informações de que muitos dos mutantes criados pela Julia odeiam os reptilianos e fazem parte da resistência à nossa invasão. Nós somos a favor da invasão reptiliana. Queremos a Julia no poder. Ótimo. Mesmo assim, vocês vão ficar presos. Até eu falar com a Julia e ela me autorizar a soltar vocês. Soldados, prendam esses humanos. Ninguém prende fumaça. Solta! Solta, lagarto, uma figa! Me larga! Tire suas patas de mim! Abre de pra dentro. Pra dentro! Vocês são muito ativos. Como ouve enfrentar o poder reptiliano? Vocês dois, prendam o mutante com a energia. Espero que ele tenha aprendido uma missão. Você que sabe, comandante. Você pode me ter ao seu lado. Ou contra você. Mas que ousadia. Quem é você pra me fazer ameaças? Travam esse homem! Essa fumaça. Eu não acredito que aquele mutante teve a coragem de botar os pés aqui de novo. Fogre, que bom que você voltou. Se esses reptilianos estão achando que vão descartar a gente, eles estão muito enganados. Essa fumaça é venenosa! Protejam-se! Tem uma conta aí que eu vou soltar o mutante. Você não vai fazer nada. Para com essa fumaça! Você subestimou os nossos poderes, comandante. Vai por mim. É melhor ter gente como aliado. Desgraçado! Vocês vão pagar caros por essa pronta? Ataquem os soldados! Ativem para lá fora! Ah, vai encarar, é? Dá só uma olhada nisso, então. Eu tenho certeza que você quer continuar essa batalha inútil, comandante. Sua tropa está quase toda aniquilada. Certo, ataque, soldados! Até que enfim... Realmente. Vocês são mutantes bastante poderosos. Se querem lutar ao lado dos reptilianos, vocês serão muito bem aproveitados. Agora sim a gente está falando a mesma língua. É isso que a gente quer. Lutar ao seu lado. E para o continente para ajudar a doutora Júlia a vencer os inimigos dos reptilianos. Muito bem. Vou conferir com a Júlia se ela está precisando de recurso. Tenho certeza que ela vai precisar. Aqui na ilha mesmo, existem novos visitantes que vão causar problema. Visitantes? É isso mesmo. Alguns até muito poderosos. Um deles é um extraterrestre. Um Pleiadiano. Um Pleiadiano? Foi o que eu ouvi dizer. Você tem certeza disso? Absoluto. Não pode ser. Um Pleiadiano. Aqui nessa ilha. Isso não é nada bom. Mas eu não estou te entendendo, comandante. Por que essa preocupação toda agora? O que é que rola com esse Pleiadiano? Esses ETs aí são contra a gente, é isso? Sim. Os Pleiadianos são uma ameaça contra nós. Reptilianos. Dá pra explicar melhor? Os Pleiadianos são um povo que se considera guardião do universo. São extraterrestres extremamente poderosos e eles não concordam com o nosso método de colonização do espaço, indo de planeta em planeta, sugando as suas riquezas naturais até a completa devastação. Pelo que sabemos, o povo das Pleiades quer proteger o planeta Terra da nossa invasão. A revolta dos mutantes do bem nunca me preocupou tanto, até agora. Se eles receberem a ajuda dos Pleiadianos, tudo pode mudar nessa guerra. Parece que o bicho pegou agora. Eu achava que os reptilianos não tinham medo de ninguém. Mas esses ETs aí parecem que são um osso duro de rua, né? Temos que encontrar os invasores, capturar o Pleiadiano e interrogá-lo. Temos que descobrir tudo o que ele sabe sobre a nossa invasão. Chegou a hora de vocês mostrarem a sua lealdade ao poder reptiliano. Capturem o alienígena e tragam até mim. Agora! Peraí, mas nessa escuridão toda... Dá pra esperar amanhecer? Com o dia claro vai ser mais fácil. Agora! Não, tá bom. Não já entendi. Mas esses mutantes e o tal do E.T. são muito poderosos. É verdade. A gente bem que podia contar com o reforço. Os reptilianos bem armados ao nosso lado iam ajudar bastante. Como quiseram. Soldados! Acompanhem os mutantes aliados. Caçem os invasores e matem todos eles. Mas o Pleiadiano eu quero vivo. Agora vão. É pra já. Vamos nessa. Aqueles caras já eram. Tá aí um ótimo lugar para os mutantes invasores se esconderem à noite. Se eles estiverem aqui... A gente vai encontrar. E aí eles vão morrer. Essa casa fazia um ótimo esconderijo. Eu pensei que a gente fosse achar algum intruso aqui, mas parece que não tem ninguém. Não tenho tanta certeza, elétron. Meu olfato poderoso diz outra coisa. Havia pessoas aqui nessa casa. Você tem certeza disso, Fog? Porque se havia pessoas aqui, elas não devem estar longe. Não, elas não estão longe. Se é assim, vamos continuar a nossa busca, né? Soldados, montem guarda lá fora. Bom. A gente precisa localizar os invasores da ilha e acabar com eles. Eu sinto que se a gente executar essa missão bem, a gente vai ganhar o respeito da cúpula da invasão reptiliana. E na hora que a terra estiver dominada, eu quero estar do lado da cúpula. Então, vamos para a caçada. Porque as raposas estão disponíveis no bosta. É só chegar lá e caçar. E na hora que a terra estiver dominada, eu quero estar do lado da cúpula. Olha ali. Eu já pensei que esses bichos só viviam do outro lado da ilha. Não tem nada. Eles se espalharam por todos os cantos desse lugar. A gente estava caçando e agora vai ser caçado por esse bicho medonho. A gente está caçando e agora vai ser caçando e agora vai ser caçado por esse bicho medonho. A gente está caçando e agora vai ser caçado por esse bicho medonho. Essa ilha, esse lugar de experiências monstruosas. Para isso eu preciso encontrar os inimigos dos reptilianos. E a melhor chance de conseguir sair daqui é fazer o jogo dos alienígenas. A gente vai estar seguro aqui. O dinossauro não veio atrás da gente, veio? Não sei, nem quero saber. Só sei que essa ilha é maldita e já deu o que tinha que dar. A gente tem que ir embora daqui a qualquer custo. É, eu também acho. A gente escatou por pouco do dinossauro. A gente podia estar morto nessa hora. Nosso lugar é no continente. Não quero mais ficar preso nessa ilha. Peraí, tem alguma coisa estranha. Como assim, Electro? Estranha como? Tem mais gente por aqui. Eu tô sentindo a presença de mais alguém. Mas não tem ninguém aqui, Electro. A gente já procurou por tudo quanto é canto. Acho que você se confundiu. Me confundi coisa nenhuma. Eu ainda tô sentindo a presença de intrusos aqui. E é uma presença forte. Que casalzinho mais bonitinho. O rei sem reino novamente. E a gatinha? Quem é? Peraí, eu acho que eu tô te reconhecendo. Não pode ser. Mulher zumbi? Mulher zumbi? Aquela baranga que tava mais morta do que viva. Você transformou nessa coisinha mais linda? Tá brincando. Como é que pode? Se aproximem. Nós já nos enfrentamos antes. Eu não quero machucar vocês. Hoje é a gente que vai dar uma lição em vocês. A história agora é bem diferente, rei sem reino. A gente tem uma tropa de reptilianos do nosso lado. Se deram mal, a zumbi traidor e o reizinho metido herói vão pagar com as próprias vidas. Por favor, não machuquem o rei. E você vai ser a primeira, sua traíra. Seu truque não funciona mais comigo, multi. Eu sei que só um de vocês é real. Mas a pergunta é... Qual? Desgraçado. Como é que descobriu? Vocês não são de nada mesmo, hein? Essa porraça é galerosa de novo. Se a gente esperar esse gasto algum tempo, a gente vai morrer. Ataquem! Pelos poderes da pedra, filosofão! É muito poderosa mesmo! É muito poderosa mesmo! Sabe? Quieta! 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 Aliás, eu tô numa dúvida cruel. Qual é essa pedra aí que transformou a mulher zumbi nessa coisinha linda? Que favor solto em azar. Ela não apresenta nenhuma ameaça pra vocês. Vocês querem a mim. Você tá muito enganado. A gente quer algo muito mais valioso do que você. Pedra filosofal. Quer, garota? A gente faz uma troca. A Zaira. Pela pedra filosofal. Então, qual vai ser? É pegar ou largar? Vamos, meu pior. Não tem muito o que pensar. Se você quer a sua amiguinha de volta, entrega o cetro do poder. O cetro e a espada Excalibur. Em troca da vida dessa moça linda. Meu pior, por favor, me ajuda. Faz o que eles estão pedindo. Eu não posso, Zaira. Vocês viram o que o cetro do poder ele fez com soldados reptilianos. É uma arma muito poderosa. É exatamente por isso que a gente quer essa preciosidade. Se o cetro do poder não for usado no devido cuidado, ele pode acabar machucando a pessoa que tiver com ele em mãos. Vocês vão correr perigo. Não tem problema. Você ensina a gente a manusear esse brinquedinho? Que tal? Isso não se ensina. Somente algumas pessoas têm permissão pra utilizar a pedra filosofal. Deixa de valela, rei sem reino. Entrega logo o cetro e a espada e deserrendo a paciência. Meu pior, o que você está esperando? Eles vão me matar. Você está achando que a gente não está falando sério? Se você não der essas armas agora, essa gracinha aqui morre. Solta, você está me machucando. Mata logo esse indencil. O cara está vacilando. Não. Por favor. Meu pior, me ajuda. Meu rei, por favor. Entrega logo as armas. Não posso fazer isso, Zé. Eu não acredito que uma pedra e uma espada são mais importantes do que eu, meu pior. Pelo jeito, são, né? A pedra e a espada são a única herança dos meus pais, Zé. Tudo o que restou da civilização de Atlântico. E a gente vai morrer se eu entregar essas armas. Eu sei disso. Eles estão planejando nos matar. E é por isso que eu não posso fazer o que eles querem. Por favor, Zé. Confie em mim. Estou sangrando do ferimento da sua espada. Mas ainda tenho forças para acabar com você. Eu preciso do cetro do poder para curar essa ferida. Pelos poderes da pedra filosofal! Essa pedra tem um poder mágico. É melhor desistir, eletro. Não é jeito nenhum. Essa pedra ainda vai ser minha. Cuidado, meu pior! Não adianta fugir, meu pior. Os meus raios vão acabar com você. Não é quando eu tiver forças para resistir. Cuidado, meu pior! Você está tão preocupadinha com ele, é? É melhor você começar a chorar. porque de hoje ele não passa. Para, eletro, por favor. Eu não aguento ficar vendo essa batalha sem sentido. Não aguenta ver? Então eu vou poupar teu sofrimento. Zé! Você é pra lá aprender a não se meter em briga de macho. Desgraçado! Muito desmaldito! Eu vou acabar com você! Zé! Zé! Eu estou indo embora! Mas eu vou feliz! Olha o que eu fiz com a tua namoradinha! Agora você está sozinho! Zé! Pelo amor de Deus, fala comigo, Zé! Olha o casalzinho ali, ó! Nem parece que estão presos nessa ilha. Namorando como se isso daqui fosse o paraíso. A ilha do amor. O melhor pra gente, eletro, os dois vão ser alvo fácil. É! São inimigos dos reptilianos. A gente tem que mostrar serviço, fogo. E se quiser sair dessa ilha. Vamos lá! O que foi, Claire? Tem alguém observando a gente, caramba. Estou sentindo na presença uma energia muito negativa. Energia negativa? Será que ela está falando da gente, eletro? Acho que não, fogo. Afinal, eu me considero um cara cheio de energia positiva. Cuidado, Cleo! Acho melhor deixar a gente em paz. Você nem ouse usar os seus raios, eletro. Se continuar com isso, eu vou petrificar os dois. Eu conheço muito bem os seus poderes, garota. Sei também que nem sempre eles funcionam. Agora os nossos nunca falham. Dessa vez você não vai sobreviver, mocinha. Cuidado, Cleo! Se esconde, Carvalho. Não se preocupe comigo. Tarde demais, meu caro. Carvalho! Eu estou conseguindo respirar, Claire. A fumaça está me sufocando. Ai, droga! Fumaça maldita! Quero ver você se desviar dos meus raios agora. O tante da sobrevivência. Ah, não! Cleo! Falou tudo, amiga. Eu tenho o dom da sobrevivência. E não vai ser você que vai me vencer. Eletro! Agora você, homem fumaça. Não vai ser você que vai me vencer. Se sabe sobre isso. Oh, meu caro! Legenda por Sônia Ruberti